R$56,9 Ah não, ainda não, mano Pô, aí você Não quebra as pernas Só porque eu melhoro um pouquinho o meu tempo Os caras colocam outro cara ali, mano Aí não, né time Aí vocês me lascam Melhorar um pouquinho Melhorar um pouquinho mais E acho que dá, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Júnior Miranda. Boa. Valeu, cara. Correda limpaça, hein?